Eu tenho visto que o diretor André Nantes está presente, passo ao item de número 3, processo número 48500-00243-2015, reajuste tarifário anual de 2015 da Força e Luz Coronel Vivida, Forcel, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2015. Relatou o diretor José Jorosa. A Forcel é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 7 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de R$ 17 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Forcel foram em média reajustadas em 23,25%, sendo 23,38% referente ao reajuste tarifário econômico e de 0,14% relativo ao componente financeiro pertinente, conforme consta a resolução homologatória 1777 de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória 1.858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Forcel, o efeito médio homologado naquela resolução foi de 33,63. A SGT, pela nota TEC 210, de agosto de 2015, consolidou o cálculo de reajuste de 2015 da Forcel. No dia 10 de fevereiro de 2015, a SGT encaminhou ao Conselho Consumidor da Forcel, via correspondência eletrônica, as planilhas fisinais para o cálculo da IRTE de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão dos módulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria Federal na ANEL reconheceu na minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Forcel conduz um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,47%, sendo 21,12% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e 17,12% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. E o efeito médio de 19,47% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, calculado conforme índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecido na IRTE de 2015, que vigoraram até a dado reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário, a compensação dos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a dado reajuste em processamento. A atualização dos custos de parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 15,07% ao se adotarem como base de comparação, além dos custos contidos nas tarifas, os custos acrescidos na IRTE mediante componente financeiro, dos quais 13,6% são referentes à variação de custos da parcela A e de 1,47% a variação dos custos da parcela B. Em relação aos componentes financeiros, apurar no atual processo tarifário da Forcel para compensar nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram para o aumento tarifário de 6,14% sendo menos 9,37% pela retirada dos componentes financeiros fixada na IRTE de 2015 e mais 15,51% referente aos demais itens. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 1,74% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 19,47% constitui uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicidade. Primeiro, a IRTE de 15,07% resultante da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora o efeito da IRTE em seu caldo. Segundo, a retirada dos componentes financeiros fixada na IRTE de 2015 de menos 9,37%. Terceiro, a inclusão dos demais componentes financeiros apurada no atual processo tarifário de 15,51% e o efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de menos 1,74%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custos que conduziram a efeito médio. Na verdade, o único ponto que foi negativo foi só essa retirada dos efeitos financeiros anteriores. O restante só foi positivo. E a tabela 2, ela está aqui, principalmente é a conta CR, que foi incorporada agora, em torno de 5,96%, e o custo do sistema de distribuição de 2,45%. E a parcela B de 1,47%, mas teve a retirada da energia comprada, positivo de 12%, aliás, retirada não, a inclusão de 12%, mas o CVA em processamento, que isso daqui fica, na verdade, negativo, quando você tem a reversão da IRTE, do CDE em uso e mais a subvenção da CDE, que é retirada. E os custos da parcela, que representam 78,29% do custo da concessionária, e o incremento desses custos representou 13,6% na composição do índice de reajuste tarifária ajustado pelo custo acrescido na IRTE. O valor total dos encargos setoriais aumentou 33,07% em comparação com os valores referentes à IRTE de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 5,35%. Desde os encargos, destaca-se a majoração da CDE, com efeito médio a ser percebido para o consumidor, de 5,43%, em razão, principalmente, da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR, não incluído no cálculo da IRTE. Destaca que essa cota se destina à quitação das operações e crédito contratados pela CCE, na gestão da conta CR, em atendimento ao Decreto 8222,14, e à Resolução Normativa 612,14. A conta CR visa cobrir as despesas em corrida pela concessionária de distribuição em 2014, em decorrendo da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do disparo das usinas termoelétricas vinculado ao CCAR na modalidade de disponibilidade de energia. Então, essa empresa tem um contrato bilateral e também tem uma fonte de energia própria. Então, ele teve uma majoração da ordem de 10% no valor da energia. E os custos da parcela B representam 21,71% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 1,47% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre maio de 2014 e abril de 2015. E com IGPM de 6,97% subitarei de um fator X de 0,70%. O cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da Forcel de 1,47% e 0, respectivamente. E no caso da Forcel, a avaliação média dos indicadores DECFEC entre 13 e 14 foi de menos 72,65%. De modo que o valor do componente Q do fator X foi menos 1. Ou seja, teve uma melhoria significativa ainda no DECFEC dessa empresa. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada de GPM de 6,97% subtraída do fator X de 0,70%, resultando um fator de atualização da parcela B de 6,27%. Os gráficos 3 e 4 representam a participação de cada segmento de custos da composição da receita e da distribuição, sem e contributos. Explicitando a proporção da fatura de energia que se destina ao ressarcimento do custo incorrido no pagamento. Então, nós vamos aí ao item 4, que é contributos. É importante dizer aqui o custo da energia equivale a 34,4%, o custo da distribuição 13%, menos de 14, 13,9%. Os encargos setoriais 12% e os tributos 36%. No caso deles, o ICME é de 30,05% e o PIS com o fim de 5,6%. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, ressalta-se. Primeiro, a CVA afeta aos custos de aquisição de energia, que representou um repasse de pouco mais de 2 milhões, com efeito no atual reajuste de 12,34%. O efeito está decorrendo principalmente o aumento do preço da energia do agente supridor, que é a COPEL. E a subvenção da CDE da Lei nº 10.438, de 2002, que representou um repasse aproximado de 966 mil, com efeito no atual reajuste de redução de 5,5% no final do valor da tarifa. E a tabela 4 apresenta a consideração dos valores dos componentes financeiros, que aí estão bem descritos. E a SGT destacou na sua nota TEC nº 210, que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da FORCEL, de baixa tensão de 17,12%, contribuiu para que a tarifa B1 revoluísse nos últimos oito anos, com avaliação equivalente ao IPCA de 62%, mas ainda abaixo do IGPM de 65%, conforme demonstrado na tabela. Então, ela está um pouquinho acima do IPCA, mas ainda abaixo, num valor de média de 556,24%. Quanto à subvenção da CDE para desconto de tarifa, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da FORCEL, em relação às competências de agosto de 2015 e julho de 2016, será de R$ 51.913,69. E esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2014 e julho de 2015. Diante do exposto do que conduz o processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual da tarifa da FORCEL, de 57... Bom, aqui tem... Ainda tem esse valor aqui. Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,47,121,12 para os consumidores de alta tensão e 17,12 para o consumidor de baixa tensão. Fixar as... A TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores usuários da FORCEL, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à distribuidora, para custa e subsídio retirada da estrutura tarifária, em cumprimento aos dispostos do artigo 3º do Decreto 7891, de 13. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora é referente ao equilíbrio da redução das tarifas, em cumprimento... Em cumprimento ao disposto no artigo 4º do Decreto 7981, de 13. E, por fim, estabelecer o valor a ser pago pela FORCEL, a COPEL, decorrendo a descatenação da data contratual de reajuste tarifário da concessionária, suprida em relação à data da sua supridora. É o voto. Em discussão, essa FORCEL é suprida pela COPEL. Daí, também, um reajuste no patamar que está sendo proposto, porque o processo da COPEL, que já deliberamos há algum tempo atrás, ele incorporava um diferimento de uma parte do IRT do ano de 2014, dado que foi, então, um valor, em termos de reajuste, um ponto fora da curva, porque incorporava esse diferimento do ano anterior. Como a FORCEL é suprida pela COPEL, dá para ver que impactou, também, tanto o uso do fio, como a energia elétrica, que ela é suprida, é que elevou o IRT para esse patamar. Isso que justifica, realmente, um IRT acima dos demais que nós temos deliberado. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por homologar, o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da FORCEL, a vigorar a partir de 10 de maio de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 19,47%, sendo 21,12% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,12% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a concessionária para custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária, em cumprimento ao disposto na Lei nº 7.891, 2013. Homologar também o valor mensal a ser repassado também pela Eletrobras a concessionária, referente ao equilíbrio da redução das tarifas e estabelecer o valor a ser pago pela FORCEL a COPEL, decorrente da desconcatenação da data contratual de reajuste tarifário da concessionária suprida em relação à data de sua supridora. Próximo item.